E aí capoeirada, eu sou o Contra Mestre Brinco e esse é o meu canal, Papoeira de Verdade, seja muito bem vindo. Hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo muito interessante da internet, até pessoas de outras modalidades de luta já fizeram um vídeo reagindo sobre esse acontecido. Bem, eu não sei se a roda é em São Paulo, mas um dos personagens que está com a calça na escura, eu sempre vejo vídeos dele ali na Praça da República, aquele jogo de capoeira da Praça da República em São Paulo ali. Inclusive há pouco tempo eles estiveram aqui no Rio, na Academia do Mestre King, a roda ficou quente, os caras são bons de capoeira, tá bom? Os caras são bons. E os dois jogadores em questão, segundo informações que eu tive, não sei o nome, não os conheço pessoalmente ainda, mas segundo informações que eu tive, os dois são irmãos, tá? Bons jogadores de capoeira. Eu venho acompanhando esses dois aí, principalmente de calça mais escura, já venho acompanhando ele nas rodas aí pela internet há bastante tempo. O cara tem café no bolo e tem leite na leiteira. Os caras não são de bobeira não, tá? Mas eu vim fazer um comentário com vocês sobre um movimento específico que eles fazem no jogo e queria saber a sua opinião. E eu quero desvendar essa famosa tesoura junto com você, ok? Me acompanha, vem comigo nesse vídeo, me segue! Mas antes da gente ir direto pro vídeo, é esse vídeo que é em questão, tá bom? É aqui do canal Salmos que Ajudam, não sei o que é. Salmos que Ajudam, parece que não é um canal de capoeira, mas foi que eu achei esse vídeo. Tem outros canais também com esse vídeo, tá bom? Aí estão todos os créditos aqui, é o amiguinho aqui do Salmos que Ajudam, tá bom? Do vídeo dele, do canal dele, é aqui que eu vou fazer esse comentário, tá bom? Depois vão lá, se inscrevam no amigo lá, tem que ter outro material do nosso interesse, vai lá, se inscrevam e curtam e ajudam o colega. Tá, pessoal? Mas antes da gente ir pro vídeo, quero te pedir que você venha aqui me acompanhar aqui no meu perfil, tá bom? Fábio Freitas Brinquim Capoeira no Facebook, me segue lá. Aqui na nossa fanpage, também no Facebook, arroba papoeira de verdade, ok? E pela nossa fanpage você consegue clicar lá em grupos e cair no nosso grupo aqui, grupo da página Papoeira de Verdade, e temos aqui o nosso Instagram, tá bom? Ainda aí com dois mil seguidores, nos acompanha também. Tá bom, pessoal? Conto com a ajuda de vocês. Vindo pra cá. Pessoal, é esse vídeo em questão, esse vídeo aí, é esse vídeo aí. Falando aí que tem até outras modalidades de luta, pessoal do Jiu-Jitsu, do Karate, do Muay Thai, que tá fazendo, reagindo sobre essa tesoura fenomenal cinematográfica, sem sombra de dúvida. O movimento é lindo, né? Os caras são bons de capoeira. Já vi os caras jogando na Vera, lá na Roda da República pela internet. Os caras jogam, tem café no bule. Os caras são bons. Mas eu quero analisar com você frialmente, tá bom? É um vídeo rápido, não vamos demorar muito. Então me segue aqui, me acompanha, vamos analisar? Olha, pessoal, preste atenção, detalhe por detalhe. Ok? Vamos lá ver os caras jogando. Roda em rua. Gosto muito de Roda em rua, gente. Gosto muito de Roda em rua, gente. Essa tesoura é simples, pessoal. Essa tesoura não tem nada de mistério. Cara, cair na base, você esquiva a favor, você inverte, você recua e entra na tesoura. Não tem mistério essa tesoura. Elas fazem a tesoura mais fácil que ela é capoeira. É a próxima que vai vir, que realmente o nível de dificuldade dela é muito difícil. Mas vamos analisar. Vamos analisar, galera. Acompanha comigo, hein? Se você piscar, se você for no banheiro e voltar, você perde isso aqui. Tá bom? Se você sair da beber água, não vai perder. Fica comigo aí, até o final. Já vai acabar. Quebra, gereba. O povo adora ver os outros se lascar, né? Aí. Viu, pessoal? Eu vou voltar aqui em câmera lenta. Só um bocadinho. Mais um pouquinho pra trás. Vou voltar aqui pra você. Eu vou botar em câmera lenta, ó. Cadê, 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 cadê? Velocidade de reprodução. 0.25. Vamos lá. Pra você não perder nada. Vamos lá. Foi. Foi. Ó. Saiu como se fosse dar um macaco. Inverteu. Tesoura. Vou voltar de novo pra você ver. Você percebeu alguma coisa que eu percebi? Você percebeu alguma coisa que eu percebi? Vai repetir. Percebeu que eu percebi? De novo. Percebeu que eu percebi? Olha o amiguinho de calça escura. Olha o amiguinho de calça escura. Ó. Parece que ele correu pra entrar na tesoura e ainda esticou a mãozinha pra tesoura entrar direito, né? Percebeu isso? Gente, essa tesoura foi ensaiada. Isso não foi consequência de um jogo disputado. Não é porque os dois são irmãos, segundo a informação que eu tive. Mas se são irmãos ou não, o jogo foi ensaiado. Foi combinado aquilo ali, pessoal. Foi combinado aquilo ali, com certeza. Ok? Ele se antecipa pra tesoura entrar no tempo certo e ele estica a mão pro encaixe ser perfeito. Foi ensaiado aquilo ali. Tanto é que um deu tesoura no outro. Os dois deram tesoura pra ficar bonitinho. Desvaloreza a tesoura? Não. Você tem essa tesoura, você consegue picar ela no jogo tranquilamente também. Num jogo sério e disputado, onde o outro não quer tomar tesoura. Claro que sim. Claro que é possível. Mas foi ensaiado. É, contra mestre brinco. Tá bom. Como é que você sabe? Prova? Prova pra você agora. Quer ver a prova aqui? Vem comigo. No segundo 26 de jogo. Aqui no segundo 26 de jogo. Ó. Vou começar no 24 sem não perder. Aqui no segundo 24, o rapaz tenta fazer a mesma tesoura, só que perdeu o tempo. Aqui no segundo 26. Eu vou botar no 24 pra gente pegar um pouco mais antes. Mas no segundo 26, botar no 24, ele tenta fazer a mesma tesoura, mas perdeu o tempo e não encaixou. Depois, lá na frente, ele consegue. Ele se combina melhor, consegue fazer tesoura. Aqui ele perde. No segundo 26, ele perde a tesoura. Ó. A mesma tesoura. Olha aí comigo. Ó. Ó. Viu aí? Viu comigo? Era a mesma tesoura, o mesmo movimento que tava combinado e que ali ele tentou fazer, não conseguiu, mas a frente conseguiu. Ficou legal. Ficou lindo. Pra quem é leigo de capoeira, indolto no assunto, vai olhar o cinematográfico, coisa de Hollywood. Mas pra gente que já tá há anos, já capoeira tem um olhar de perito, tem um olhar técnico e minucioso, a gente tá vendo que aquilo ali foi ensaiado. Não desmerece nenhum dos dois capoeiristas. Não desmerece a beleza do jogo de forma alguma. Até porque os balões que Bimba ensinava lá nas sequências de Bimba, era tudo combinado, não deixava de ser lindo. Porque a capoeira também tem um lado acrobático dela. E esse é lindo de se ver. Parabéns os dois. Ficou legal. Realmente, quem tem muita experiência e muita visão crítica consegue perceber que foi combinado. Ok? Então, de novo pra você, no segundo 26, a prova que foi combinado, tá aí, ó. A prova que foi combinado. Ele tentou fazer no segundo 26. Perdeu o tempo e não conseguiu. E depois, aqui na frente, ele repete o movimento. E consegue aplicar. Conseguiu aplicar o movimento. Quem tá de fora, pensa que quem perdeu o lance, quem perde o lance, pensa que é a vera. Mas não foi. Foi combinado. Mas não desmerece os rapazes. Ficou lindo. Ficou bacana. Ficou show de capoeira. Gente, espero que você tenha gostado desse reagindo. Pra mim foi um prazer estar com vocês. Ô, calor da gota serena, hein. Ufa. Espero que você tenha gostado. Não me deixa. Olha só, se você me acompanhou até aqui, não vai embora, não. Se inscreva no canal. Dê o joinha. Porque quando você dá o joinha, o robô do YouTube entende que você gostou. E passa a te notificar os outros vídeos que eu tenho. É aqui no canal. Tá bom, pessoal? Olha, um beijo no coração. Que o nosso amado Iá nos abençoe a todos. Eu sou o Contra Mestre Brinco. Esse é o meu canal Papoeira de Verdade. E até mais. E capoeirada! E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto.